Fala aí minha nação azulina, sejam muito bem-vindos a mais um vlog diário no canal diário de azulina O Bruno Moura aqui falando com vocês sobre o assunto contratações e elenco do CSA Eu queria ter feito esse vídeo ontem galera, só que esse vídeo, ontem foi um dia muito corrido E eu acabei deixando pra fazer hoje mesmo, então peço perdão por não ter vindo logo Ontem ia ser muito mais quente, por causa do jogo de sábado que não foi realmente muito bom Inclusive eu convido vocês a assistirem a nossa análise da partida lá no canal Espaço da Bola Vou deixar o link pra vocês acompanharem a análise do jogo, tá? Eu falei muito sobre o que o CSA precisa, as deficiências do time E aqui a gente vai falar das necessidades de contratação, tá? Então assim, essa semana também vai ser muito movimentada porque a gente tem muita coisa nova Muita novidade chegando no time do CSA, então aqui no canal vai ter muito vídeo falando sobre o CSA Todos os dias eu vou tentar trazer aqui alguma novidade, tem muita coisa aí Já tenho outros vídeos programados, alguns outros assuntos pra conversar Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aqui do canal Porque sempre que tiver novidade, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube Pra poder assistir os vídeos que a gente traz aqui pra vocês, beleza? Deixa também o joinha aqui no canal, que aí você ajuda o nosso canal a ficar em alta aqui na plataforma do YouTube E crescer cada vez mais, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o assunto futebol aqui no CSA, né? O que é que a gente teve de informação nesses últimos dias? A saída em definitivo do Pastana, que já foi anunciado pelo Cruzeiro Então já tá fora da equipe do CSA, já é página virada E o Raimundo Tavares foi anunciado inclusive pelo próprio Rafael Tenório Que ele tá de volta na nossa equipe Então ele já vai assumir o comando aí do departamento de futebol O que é que isso significa? O Raimundo ele chega agora pra meio que revolucionar um pouco Pra mudar muita coisa que vinha acontecendo, digamos assim, de maneira errada no futebol do CSA A gente vê a necessidade de contratações, eu vou falar sobre as peças que a gente precisa daqui a pouco Mas o Raimundo Tavares, ele chega como um cara que foi vitorioso na primeira passagem dele aqui na equipe do CSA Ele chegou aqui junto com o Rafael Tenório e botou o time na Série A Ele ainda tava no comando de futebol ali durante a Série B Então a chegada do Raimundo Tavares agora traz pra gente a esperança de a volta de um futebol vitorioso Mas o Raimundo Tavares, ele mesmo já falou que não tem condições de assumir o controle total do departamento de futebol Ele vai ser meio que o gerente, o mandatário lá mesmo Que estabelece as metas, que diz o que tem que acontecer, o que deve fazer Mas deve trazer um executivo de futebol, que era o cargo do Pastana Alguém que tá envolvido diretamente no futebol Que faz esse intermédio entre cobrança da diretoria e da torcida E os jogadores, a comissão técnica, o elenco, né? Então tem que ter um cara que tenha esse conhecimento Que possa fazer esse intermédio dia a dia Essa convivência diária entre o executivo de futebol e os jogadores, o elenco, né? E também o cara que assuma as contratações Que faça as contratações, que vá buscar jogadores, que negocia atletas Que também faça a questão de renovações contratuais De colocar um atleta pra outro time, emprestar e tal Então tem que chegar a outra pessoa O Raimundo Tavares sozinho, eu acho que ele não vai dar conta disso tudo, né? Então ele precisa de uma pessoa de confiança e de conhecimento Acima de tudo, tem que ter o conhecimento do futebol Pra ir no mercado e trazer jogadores bons Jogadores que cheguem pra suprir as necessidades que o time tem, certo? Então a gente fica nessa expectativa ao longo dessa semana Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês também Pra gente poder debater um pouquinho mais Pra poder explicar pra vocês da melhor maneira possível, tá? Então é o seguinte O Raimundo Tavares chega agora já E outras contratações foram confirmadas, inclusive pelo presidente Foi a contratação do atacante É atacante de lado, o Iago Ele jogou no Cuiabá E tava no Atlético Paranaense, né? Nessa temporada Ele jogou no Cuiabá na temporada passada E chega pra ser um atacante de lado E também o volante Giovani Se não me engano é outro Giovani Vamos ter outro Giovani, né? A gente já tem dois Gabriel no meio de campo Dois Gabriéis No meio de campo, né? Que é o Gabriel Tonini e o Gabriel E agora vai ter outro Giovani Se não me engano é esse, né? Giovani, vamos ter dois Giovani Agora no nosso time E o meio campo eu acho que pra o CSA Bicho, já tá bem servido Não precisava mais trazer um volante Não era tão necessário agora Porque o time do CSA Nesse último jogo, principalmente contra o Sampaio Corrêa Ficou nítido Que o time do CSA Consegue trabalhar bem a bola Consegue trabalhar bem as jogadas Só que no último terço Peca na última bola No passe e na finalização Nesse último jogo agora Os três atacantes da gente Silvinho, Marco Túlio e Yuri Castilho Cada um perdeu um gol feito No segundo tempo teve uma bola na trave Né? Se não me engano foi o Norberto que bateu E no rebote o Yuri Castilho bateu Todo sem jeito Já caindo Não sei se uma pessoa com mais afinidade Com o gol, com a bola, com a área Não teria feito aquele gol Só que realmente O Yuri Castilho já bateu Meio sem jeito ali Do jeito que deu A bola foi pra fora E é complicado, né bicho? Eu acho que o ponto crítico do CSA hoje É o ataque A volta do Della Torre Aos poucos aí Eu acho que vai melhorar Essa questão do ataque Da equipe do CSA Mas a gente precisa de Atacantes de lado A chegada do Iago Pode ser um bom indício? Pode Pode ser bom? Pode, claro Mas eu acho que precisa de mais reforços Mais jogadores Além de que a gente já Fica sabendo aí De algumas coisas de bastidor Que vai ter lista de dispensa Não sei se vai ter A gente desde o ano passado Convive com esse negócio Ah, vai sair não sei quem Vai sair não sei quem Vai sair não sei quem E não sai ninguém Então a gente fica Na expectativa Sem saber se alguém Vai sair realmente Vou aguardar informações oficiais Pra poder trazer aqui pra vocês Certo? Se algum atleta sair Eu venho já repercutir aqui No vlog diário Já trago pra galera Pra gente conversar E também Qualquer contratação a mais Eu já trago aqui Pra vocês Mas o que é que eu acho De primeiro Que o time precisa Eu falava do lateral esquerdo Porque não tava satisfeito Com o Vitor Costa E o Patrick Bray Então já falei do Kevin Que veio pra o CSA Já tá aí E na minha opinião Fez uma boa partida Além o Norberto Fez uma partida monstruosa Muito bem o Norberto O meio de campo Como eu falei Conseguiu fazer uma boa partida Eu acho que tá bem Gostei do meio de campo Giovani, Gabriel e Natson Gostei bastante E na frente Eu acho que é o ponto crítico Do time da gente Onde a gente não se encontrou ainda Então Eu acho que o reforço do CSA Tem que ser ali Jogadores de lado de campo Precisar de dois Pra serem titulares Aí eu já falava Que a gente precisava De um cara Enquanto ainda tinha Um pimpão Quando saiu o pimpão A gente precisava De dois Então assim Na minha opinião Agora precisa de dois Pra serem titulares E eu acho que Os caras que estão aí Realmente não estão dando conta E a gente precisa reforçar Esse setor ofensivo Eu acho que Dois titulares aí E um cara Pra ser o banco Do delator Já que o Yuri Castilho Já que o Yuri Castilho Não está dando conta Então Na minha opinião Eu acho que O principal Que o CSA precisa investir É isso aí Dois atacantes de lado Pra serem titulares E talvez um reserva aí Que seja a altura Desses caras Porque quem está No elenco Realmente não está dando conta E um cara Pra ser reserva Do delator Porque quando a gente Não tem o delator A gente chegou a botar O Bruno Mota Lá do centroavante Porque não confiava No Yuri Castilho O treinador Então ficou Meio estranho O Yuri Castilho Entra e não resolve O Bruno Mota Também está até machucado Agora Mas ele não é Um centroavante Então acho que A gente precisa sim De uma peça Pra ser o substituto Do delator Até pra entrar ali Em segundo tempo Também É importante Talvez um centroavantão Com característica Diferente até Do delator Lembra do ano passado A gente tinha o Paulo Sérgio E o Pedro Lucas Eram os dois centroavantes De a gente E tinham posicionamentos Bem diferentes Então talvez seja A ideia agora Trazer um centroavante Diária O delator se movimenta Bastante Tem essa movimentação Então talvez Ter um centroavantão Diária aí Pra ser até Um reserva Imediato Ou entrar em algumas Partidas assim Quando o delator Não possa jogar E entrar no segundo tempo Também Pra mudar um pouco A característica do time Talvez seja o ideal Mas Vamos torcer pelas Contratações Pra que cheguem Nomes E que eles Possam estar A altura Do que o CSA Precisa É isso gente Um abraço pra vocês Muito obrigado Pela presença aqui No canal Mais uma vez Tamo junto E até A próxima E próximo vídeo Amanhã Viu Um abraço galera Valeu Tchau 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 Tchau